Vinde as fileiras do bom Salvador Que voce girar com armas de valor Para combater-lhes sem nenhum temor Contra o pecado com todo vigor Cristo sobre a morte foi o vencedor Sendo do sepulcro o suplantador Sem nenhuma culpa sobre a cruz morreu Mas vitorioso retornou ao céu Cristo nosso Mestre, Guia Celestial É quem nos defende do poder do mal Sempre resplandece com a sua luz Na gloriosa senda que ao céu conduz Na gloriosa senda que ao céu conduz Amém 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 E aí